. . . . . . . . O que é o meu cabelo? Não, não! Eu não vou pegar aqui! Ah, é! Que vai ter que sair lá? É bem, vou lembrar! A CPD A CPD Eu não vou pegar aqui! Tá, tá, tá! Aí eu vou pegar aqui! A CPD A CPD Aí eu vou pegar aqui! Essa caminha A CPD 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 Então, pega a ponte para a aliança dos sumôs, vai descer, pega o treinador, um meré com mim agora Pega essa sumô, essa sumô já vai pela... É a luta interessa pro CK Ah, pro CK 117 Funciona essa semana E aí, tem mais? Vai ter mais... Hoje, mais, mais a... 156 Isso aí foi pra mim Pode nem esquecer pra passar por um salgador no esporte Então, o J&A aí Começou Vaiiam que me pintaram Pessoas que trazem Eu sou quem é esse da Panavinha de Maulista É a Pediatra de Maulista Pode ir tomar a ceca da Lauren Pode ir a ceca da Lauren Dá hora né Pode ir a ceca da Lauren Ok Isso aí vai passar pra cear со cor Vai ficar com as ceca É É, 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 é. É, é, é. É, 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 é. É, 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 é. É, é, é. É, é, é. É, é, é. É, é. É, é, é. É, é. É, é. É, é. É, é. É, é. É. É, é. É, é. É. É, é. É. É, é. 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 Esa. É. 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 Sim, sim, sim.